Uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Hum, será que eu preciso saber cozinhar para fazer a prova do Enem? Nada a ver, nada a ver. Vamos ver se eu preciso saber cozinhar? Roda essa vinheta! Será que eu vou precisar saber cozinhar para resolver uma questão do Enem? Hum, vamos nessa. Uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-lo, as batatas estavam salgadas porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão. Hum, será que isso vai dar bom? Pelo menos eu acho que vai ficar gostoso. Porque quem me conhece sabe, comida até pé da cozinhada. O sal foi absorvido pelas batatas por... Lembre-se, estou falando de transporte de membrana. Transporte, a gente tem o transporte ativo e o transporte passivo. O ativo gasta energia e vai contra o gradinho de concentração. Ele vai de onde tem menos para onde tem mais. Enquanto que o transporte passivo, o transporte ocorre de onde tem maior concentração para onde tem menor concentração sem custo energético. Beleza? Então, se ele está falando que foi naturalmente, não foi ativo. Beleza? Dentro do transporte passivo, a gente tem a osmose e a difusão. Osmose caracteriza o transporte do solvente, a água, enquanto que o soluto é a difusão. Tudo bem? Dentro da difusão, a gente tem a simples e a facilitada. A simples ocorre através da bicamada fosfolipídica. Enquanto que a facilitada, o transporte ocorre por meio de proteínas. Então, vamos lá. Ele está falando aqui, ele está querendo saber do transporte de quem? Do sal. Então, sal, sal é solutó. Solutó vai ser difusão. Beleza? Então, letra osmose, não pode. Porque envolve apenas o transporte de solvente. Nada a ver. Beleza? Cuidado para não cair. Ah, Bilbil, mas não foi o caldo? Ele não pegou o caldo? Foi. Mas ele está falando do sal aqui. Beleza? Mas o sal foi absorvido pela batata. Beleza? Fagocitose, não. Porque envolve a atividade da membrana. E a batata é célula vegetal. A membrana da célula vegetal não vai se estender por conta da parede celular. Exocitose, não. Porque é saída. Então, não vai ter saída. Eu estou entrando. Pinocitose é a entrada de partículas líquidas. E a gente está falando do sódio, do sal, que é sólido. Então, sobrou o quê? Difusão. Porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração. Porque o caldo estava mais concentrado e a batata estava menos concentrada. Pegou a visão, meu povo? Rapidinho, ó. Melzinho na chupeta. Tamo junto. E até a próxima. Valeu! E aí E aí Vamos lá.